Fala pessoal, beleza gente? Tô de volta aqui, tô de volta aqui mais uma vez Tô trazendo aí gente, olha só, a casa do Júlio De novo aí, tá bom? Foi feito umas revisões bem pequenas na casa Já eu fiz questão de trazer o modelo de novo Por quê? Porque ficou muito da hora Só virar aqui ó, pra você ver a fachada Como houve uma mudança, olha que show que ficou isso aí ó Foi colocado essa pestana aqui por cima Com os LEDs embaixo, umas lâmpadas de LED por baixo ali Foi mudado, alterado esse ponto aqui em cima E aqui na frente do muro, tá? Que ficou muito da hora mesmo E outra ideia legal foi isso aqui ó O pessoal pediu muito O pessoal pediu muito aí no outro modelinho Então eu fiz questão de colocar aqui Umas medidas básicas, tá bom gente? Olha só pra você ter noção desse baseado No caso o terreno do Júlio, ele é 12 por 30, tá? É um terreno super grande, tá joia? Até porque ó, aqui do lado por exemplo É um corredor de 1,5m Aqui é 1,90m É super largo, tá bom? Você observa na planta assim Parece que não, mas pela medida aqui Você vê que é super largo, tá? Você vê a garagem é 5,90m de largura A sala aqui é 4,45m 4 por 4,5m Sala também, tá? Eu não sei se o Júlio vai seguir essa metragem Eu creio que é basicamente isso Ó de banheiro Banheiro é 3 por 1,40m Também a suíte E aqui a área de serviço Ela tem 5 por 1,40m Ela segue A mesma pegada da suíte ali Então o quintal ele é grande aqui na frente Também por ser um quintal de 30, tá joia? E aqui no fundo Aqui é a ideia do muro Mas é claro que ele é maior O quintal é maior Deve sobrar uns 5 a 6m de fundo ainda Com mais uns 3 a 4m de frente Tá joia? Então seria aqui a metragem do terreno E aqui a projeção do projetinho da casa Tá joia? Então essa plantinha tá aí Que você bateu a noção Terreno de 12 metros Tá deixando as laterais Bem grande aí Pra ficar bem ventilado A casa ficou show Vamos lá no modelinho Que é esse aqui Olha Telhado todo embutido ali Que você tá vendo ali Tá joia? O modelo ficou bem da hora mesmo Tá? O modelinho bem show mesmo Com seus dois quartos Uma casa fofa Bem bacaninha mesmo Então trazendo aqui A ideia da fachada de frente Eu vou trazer uma câmera Aqui já tô até dentro do quintal Aqui ó Olha aqui A mudança como ficou Gente olha Até mesmo em julho Se é isso mesmo Que você tava querendo Olha só Projetinho maneiro Bacana mesmo A casa do julho Gente já tá Em andamento Igual eu falei mesmo No outro vídeo Essa parte aqui já tá pronta Então ele tá fazendo Então ele tá fazendo as outras partes Olha o muro que show Gente muito fofa mesmo A casa ficou muito bacana mesmo Vale a pena você se inspirar no modelo Modelo de garagem bem bacana mesmo Com aquelas proteção por cima das platibandas Ali Aqui o quintal na frente Deixa eu mostrar aqui Olha O detalhe no muro Aqui também Que é interessante Porque o visual da casa Já começa pelo muro Aqui ó Foi feita essa pestanha aqui Com essa descida aqui Tipo Formando um L Olha que show Casa bonita Gente Vamos lá dentro Dar uma volta E a casa Lá dentro Não houve muita mudança Gente Isso tá muito bacana mesmo Gente Não houve muita mudança aqui dentro Aliás nenhuma né Vamos mostrar o projeto Mais uma vez aqui dentro Tem seus dois quartos Sala cozinha Tá No final do vídeo Eu vou deixar aquele Aquele modelinho de planta ali Básico Pra você Se inspirar Tá joia É aconselhado gente Olha Eu sempre falo isso no vídeo É aconselhado você Que vai construir É Mandar fazer o projetinho aí Com o arquiteto aí Da sua região Tá Uma planta registrada Certinha Tá bom Que aí você vai construir Numa boa Tá joia Sem nenhum problema Tá Aqui o quarto e casal Olha Ou de solteiro Quer dizer na frente Olha as portas Super bacana Mais uma vez aqui Olha Aqui Um banheiro social Aqui Olha Tá joia Aqui o quarto e casal Olha Que máximo Gente Aqui temos a suíte dele Do quarto de casal Tá bom Então a casa do julho Voltando aí Pra mostrar aquelas Aquelas revisões Que foi feita lá Que ficou bem melhor Olha a calçada Olha a calçada aqui Que show Gente Olha Da hora Ficou muito bacana Mesmo aí Seu quintalzinho Como você ver A casa é solta Tem corredores laterais Dos dois lados Tá bom Então tá aí Mais um modelo Em 3D Um vídeo rápido Bacana Bem interessante Aí pra você Que tá sempre aí Prestigiando o canal Sempre aí Dando aquele apoio Aí Tá bom Não saia daí Tem muito mais modelos Em 3D Vindo aí Tá Vamos fechar o ano 2020 Com Umas casas Bem interessantes Pra fechar com chave de ouro Tá joia Um abração forte Aí pra você Inscreva-se no canal Tá bom Não esqueça de dar Um joia para o vídeo Porque você Dando um joia para o vídeo Valoriza o vídeo Valoriza Fortalece aqui O trabalho da gente Aqui Do outro lado Aqui Tá bom Eu sou o Pedro Vou ali Volto já já Qualquer coisa Tem a descrição do vídeo Gente Tem informações Lá na descrição Tem meu contato De e-mail Tá bom Tem meu contato De e-mail Lá A pessoa fica pedindo aí Pra colocar contato De WhatsApp Eu não coloco Tá bom Eu deixo o e-mail No e-mail Caso você queira Contratar o meu trabalho Seria pelo e-mail Depois De tudo certinho Eu passo Meu WhatsApp Via e-mail Eu não deixo na descrição Já falei isso Questão de segurança Então a plantinha Seria essa aqui É o modelo básico Tá É claro Tem O que é básico Que envolve também O desconto de parede Tudo certinho Tá Não é uma planta oficial Tá É só pra você ter uma noção Tá joia Vou ali E já volto Já já Tchau Vamos lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto